Em maio você pode concorrer até 50 bundles de ruas de nova capena através das suas compras na ligamagic.com.br o maior site de marketplace de Magic the Gathering do Brasil onde você encontra o preço de cartas avulsas e também de produtos selados e pode comparar nas maiores e melhores lojas do Brasil Lembrando que se você comprar com o nosso cupom PLANINALTA você dobra o valor da sua compra assim também podendo dobrar o valor dos seus cupons Então não dá mole, corre lá, faça suas compras através da ligamagic.com.br utilize nosso cupom e concorra até 50 bundles de ruas de nova capena Ejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Olha que vídeo né rapaziada Uma booster box de 7 boosters De 7 boosters de ruas de nova capena Ou Streets of New Capena Do inglês italiano Streets of New Capena Essa booster box aqui Quem me emprestou foi a City Class Games A nossa nova parceira do canal Então se você quiser qualquer uma cartinha que a gente abrir aqui agora Ela vai estar cadastrada no site da cityclassgames.com.br Então se você está vendo esse vídeo Ver alguma cartinha, corre no site Porque assim, é óbvio que você vai ver esse vídeo depois As cartas já vão estar cadastradas Mas nada garante que eles não vão vender né rapaziada Então corre para garantir a sua cartinha E obviamente, apoiem as lojas que apoiam os produtores de conteúdo A City Class apoia produtores de conteúdo Ó, ó, ó Há anos, anos Apoia o Sanduíche Já apoiou o André Manente Já apoiou vários outros amigos meus Então assim, é... Muito em breve vocês vão começar a ver conteúdos aqui no canal Lá na loja também, tá? Conteúdos muito legais, muito especiais Então, convidar você também Se ainda não conhece o canal Ainda não é inscrito, não é inscrita Se inscreve aí para não perder esse conteúdo Essa... Essa... Esse unboxing, tá? Está sendo gravado ao vivo com o pessoal da Twitch, tá? Twitch.tv barra diário planinauta Então se você não conhece nosso canal Nossas lives Cola lá na Twitch depois Segue nosso canal E fica aí ligado e ligada sempre em todo o conteúdo Assim vocês não perdem nada, né? E obviamente a galera do chat vai me ajudar aqui A mandar braba Se eles acham que eu vou abrir alguma coisa boa Chat, manda braba aí O que vocês acham que eu vou abrir com certeza? Uma carta difícil, né? Não vai falar Eu vou abrir terreno básico Não, uma carta difícil, ó Ó, tá até com o selinho da Wizards Ó, que beleza, ó Uh, selinho da Wizards Uh Eita, pleura Olha o que que veio aqui, rapaziada Nossa Vem colado isso? Ih, vem colado Gente Vamos lá, rapaziada Deixa eu... Deixa eu ajeitar aqui o foco Botar bem próximo aqui Pra vocês conseguirem, né? Dar uma... Dar uma sacada melhor, né? Aqui, pra vocês verem bem as cartinhas, né? Vamos lá Foco Ó Ih, passou Voltou Ó Aí, aí Mais um pouquinho Volta Aí É aqui, galera? É aqui, né? Ó, tá aqui, ó É um... É um encarte, né? Welcome to the Baseline Metropolis of New Capena Which family will learn your allegiance? Qual família que vai ganhar sua... Sua aliança aí, ó Aí ele vem explicando a coisa que todo mundo já sabe, né? O Obscura Maestros Riveteers Cabaret And Brokers Join the community And meet Elspeth Será que a gente abre um Elspeth? Quem acredita? Quem acredita que a gente vai abrir um Elspeth aí? Ó, o Hunter falou que a gente vai abrir um Obnixles Isso aqui é a carta promo, tá, rapaziada? Infelizmente Infelizmente não, né? É porque, assim Esse aqui não é a versão BR Porque é uma set booster em inglês Então, se vocês... Fiquem ligados nisso, tá? Se vocês comprarem set booster em inglês Vocês vão pegar a versão da ilustração em inglês Essa ilustração aqui Ela tá sendo feita várias versões Pra cada país Quer dizer, não cada país Mas pra cada região O Brasil é uma das regiões... Eu não... Queria todas, achei muito... Nossa, imagina se conseguir Colecionar todas as versões, cara Nossa Vamos lá, hein? Quem acha... Qual é a melhor pilha? Um, dois ou três? Vou começar dessa última aqui, hein, rapaziada Então vamos lá Ai, vamos lá! Os boosters não são meus Mas, cara Ai, que delícia Eu gosto muito de abrir booster, rapaziada Ó, já veio aqui com um... Uma arte, né? Linda Todos os set boosters vêm com uma arte na frente Uma montanha Infelizmente não é a full art, né? Pode vir full art É... Rebel Ruiner Spick and Razor Lembrando que todas elas vêm com uma carta foil, tá? E uma rara ou mítica Só que a gente pode abrir mais de uma rara ou mítica, tá, rapaziada? Tudo depende da nossa sorte Eu vou parar aqui as cartas que eu achar mais legais, tá? Tipo, as cartas... Opa, por exemplo Esse Corpse Appraiser Nessa versão aqui Lindíssima, né? A versão alternativa Mais uma carta Essa é uma carta comum Da versão alternativa E... Ô, trava na pose Errante Olha aí, hein? A filha do... Do Angelo Pra quem viu a Lore, tá ligado Em breve... Em breve vídeo aqui com o Rafa Saz do formato ForFan Falando sobre a Lore de Nova Capena Zero barra três Voar É, voar Ó, Flash Defender Hey Eu gostei muito dessa carta É uma carta que eu quero muito botar No deck do Angelo Eu quero pegar o deck do Angelo Vamos ver se a City Class libera aí um deckzinho do Angelo pra nós E essa é uma carta que eu botaria com certeza Uuuuh Brokers Hideout Foil E aí no final, um Bell Token Então é isso Uma carta foil Que é um terreno que busca outros terrenos, né? É... E uma... Uma rara que eu acho Que pode ver bastante jogo No Commander Principal... Olha que ilustração bonita, cara Ó, aí sim, hein? Aí sim, hein? Planície Full Art Full Art E aí vamos lá Os cartazinhos do começo Bã Aquela coisinha Nada demais, né? Nada de muito Né? Nada de muito Até começar a chegar o quê? Naquelas versões alternativas Né, Thiago? Vamos ver Será que chega? Ô, 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 ô Sporos Arbiturators Sporos Arbiturators Tô junto com o professor Hackness nessa aqui É Brokers Qual que ele falou? Brokers sim ou com certeza? Qual é a família de vocês? Tem dois brokers aí no chat, hein? Eu sou... Nessa coleção Eu sou maestro, rapaziada Eu sou... Eu gosto do Obscura Mas nessa coleção eu sou maestro Olha, outra carta azul O Undercover Operative Custo 400 Quando ele entra no campo de batalha Você pode fazer com que ele se torne uma cópia De qualquer criatura no campo de batalha Exceto do que ele entra com um shield counter nele Muito bom E a Foio Um crew captain Bonita, hein? Bonita essa versão alternativa, hein? Estão gorgeous E aí? E aí? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Deluxe! Deluxe! Deluxe, rapaz! Eu falei! Quando não é pra mim Quando não é pra mim O bagulho é louco Cadê o Haunter? Ô Haunter Não abriu o Obnixilis da coleção Mas abriu o Obnixilis Custa 5,33 Uma criatura lendária Demônio E ele tem um landfall Toda vez que um terreno entra no campo de batalha Sobre o seu controle Você pode fazer com que o jogador perca 3 vidas Se você fizer isso Coloque 3 marcadores nele Caralho, brabo Brabo É deluxe, rapaziada Lembrando Lembrando Nossa Que tesão, moleque Abriu uma carta mítica É mítica, né? É mítica, rapaziada Ao invés de abrir Um token, né? Desculpa aí, Mabro Desculpa todo mundo que tomou um susto aí agora, tá, rapaziada? Lembrando Que nessa coleção Tem a deluxe Do Stranger Things Lembra? Cês lembram lá do 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 Secret Lé do Stranger Things Que deu um bafafá? Nessa coleção É a coleção que sai As cartinhas do Stranger Things Ó, temos aí uma carta de arte De uma esfinge An island Oh my god An island For you Cara que já pensou Se fosse full art Se fosse full art Rapaziada Ia ser o Gode do bigode Vamos lá Maestros Join the maestros É só maestros Aqui Hernan Rainers Body Dropper River Tear Charm Eu gostei muito De todos esses charmes, hein? Muito bom pra comando Opa Que isso, rapaziada? Que booster é esse? Especial Que isso, rapaziada? Que que é isso, rapaziada? Que booster charmoso? Três charmes no booster Só é muito charmoso Esse booster Mais uma Crel Capitão Ai, capitão do Crel E Hum Incandescent Area Eu abri uma dessa No meu crit pré-release Foi a promo do meu pré-release Fiquei triste Fiquei triste Eu escolhi o pré-release Obscura E abri uma dessa Não gostei Fiquei triste Queria ter abrido Abrido é foda Queria ter aberto Uma carta dos Obscura, né? Opa Security Bypass E aí, aqui, ó Um token de Devil Devil Demônio Devil Bem, até agora Eu acho que o do meio Tá ganhando, hein? Abrimos o Abnixilus Né? Da The List Então acho que o meio Tá ganhando, hein? Ih Cara, que arte linda Da Da Elspeth Fugindo com a Giada, né? É Giada o nome dela? Oh Oh Olha esse pântano, rapaziada Ah, que coisa linda Nossa Ai, como eu amo o terreno forte Maestros De novo Gente Eu fico Olha isso, cara É o mesmo booster Que isso, cara? É o mesmo booster Não, sério Sério Pera, pera, pera Pera, pera Maestros initiate Join the maestros Ginder Goons E Body Dropper Pera Não é possível Maestros initiate Join the maestros Ginder Goons E Body Dropper É porque o token Olha isso As quatro primeiras cartas Dos dois Boosters iguais Aê Aleatoriedade Sei Valeu, Isaac Aleatoriedade Oh Tá certo Valeu, Isaac Uh Eu quero muito Montar o commander Dessa menina Toda vez que você compra uma carta O oponente perde um de vida Você ganha um de vida Mano Mas eu vou fazer o commander Dessa menina muito Comander de todo mundo Comprar carta Eu Compro e todo mundo Compro Olha a Crel Capitã aí Crel Capitã na versão normal dela Cabarete as sendas Muito bom Muito bom Encantamento Começa sua piquipe Olha o card de topo do Grimório Se for a criatura Ou o Predator Que você pode revelar E colocar na sua mão Se não Você coloca no fundo No fundo Se você quiser É isso E Broker Custarian E mais um token Bonzinho Bonzinho Ok Ok Bom 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 booster Bom booster Bom booster Vamos ver agora do meio Aquele 1% De aleatoriedade 7 de maio Prime tá up Oh Valeu Skybreaker Muito obrigado Meu lindo Muito obrigado Pelo apoio É sempre bem vindo Olha que bonita Essa Oh Augusto Muito obrigado Pelo seu follow Tamo junto Vai sair no Youtube Augusto Vai sair no Youtube Salve salve Exclamação Youtube Esse vídeo aqui A gente tá gravando Aqui ao vivo Na Twitch Mas vai lá pro Youtube Depois Será que se eu não me engano É do terreno né É do terreno eu acho Vamos lá Terreninho Anjo Esse anjo Eu gostei desse anjo Pro Sei lá Do terreninho Mais um terreninho Esse aqui é o booster Dos terrenos Iluminator Virtuoso Essa carta é bonita Cara Essa carta foio Deve ser bonita Nimble Nimble Larisonist Cormela Olha Cara Nossa Cara Olha Eu queria Cara Eu queria muito ser rico Sério Eu queria muito ser rico Porque mano Eu ia fazer coleção Dessas Ah cara Park Heights Pegasus Pegasus Flying Trumple 2-1 2-1 Toda vez que ele Causa De combate Jogador Compre uma carta Se você Teve Dois ou mais Criaturas Entrando no campo De batalha Ele é Fraquinho Tá ligado Tipo Assim É um 2-1 Custo 2-2-1 Voar Custo 2-2-1 Voar Ok Agora Tipo Pra Commander Por exemplo Não sei se eu gosto muito Agora Pra T2 Talvez Pra um draft Um limitado Acho que rola E aí O foil É o Scuttle and Butler Butler Quero ver isso aí Pra completar a coleção O famoso Apoiar a criação de conteúdo Não tem preço Pô cara É gratificante Ler isso O Skybreaker De verdade É muito gratificante Ler isso Cara De coração Muito obrigado mesmo Pela Opa Eu acho que não é Tolkien Caralho Será que vem outra Deluxe Eu acho que não é Tolkien Rapaziada Nossa Olha Nossa Arte assinada Tem uma galera que coleciona isso aqui Inclusive A City Class Games Ela vende Os pacotes de arte Ai Thiago Eu amo essas artes Como é que eu faço pra ter? Cara Você consegue comprar O pacotinho pronto Beleza Debi Volta aí Volta aí pra ver o resultado final Pacotinho O pacotinho fechado Com todas as artes Você consegue comprar Lá na Na City Class Abriu algum Obby? Cara Eu abri o Obnixlis Da Deluxe Que é o Obnixlis Criatura Eita porra Puxei aqui Tudo junto Um Terreno Rooftop Midnight By Your Silence Brazen Upstart Refuse To Yield Breast Knuckles Agora hein ó Comecem Maestro Charme Coisa linda Para Adjudicators Para Adjudicators É o Avatar É o Avatar De custo 6 5,4 voar Toda vez que ele entra Em campo de batalha Ou ataca Você compra Duas cartas E descarta uma Boa noite Dedé Linda Até daqui a pouco Quando tiver com áudio Toda vez que você Descarta uma carta A criatura Alvo que o oponente Controla Ganha menos X menos 0 Até o seu Próximo turno Onde X É o número De diferente mana De valor diferente Entre cartas No seu Cemitério Gente 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 Surreal 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 Eu queria muito Essa carta Para a minha coleção Essa carta Pô Ela é muito gostosinha No Commander Oh What Pera Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu abri uma Mítica Com arte Diferenciada E agora Abri uma Rara E ainda tem Mais duas Cartas aqui Porque essa Aqui não é A foio Meu Deus Rebel Rousey Aquele Ciclo De encantamentos Com Hidaway Toda vez que você Ataca com mais Criaturas Cria Aquela quantidade De cidadão Zumbarra Um Branco e verde Aí se você Controlar Dez ou mais Criaturas Você pode jogar A carta exilada Eu não gosto Muito dessa Carta não Tá Boa noite Vini Baga Como é que Você tá Meu lindo Vamos ver a Foio agora Tá ok Não vou nem Reclamar E tem mais Uma carta Será que é Deliste Será que é Deliste Não é Deliste Ué Gente Ué O que que tá Acontecendo É Secret Ler Rapaziada Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha esse booster Olha esse booster Cara eu vou nem contar Foio Eu não vou nem contar Foio Porque a Foio É comunzeira Olha Esse Booster Cara Aí eu pergunto pra vocês Se eu tivesse abrindo Pra mim Cês acham que eu ia abrir isso Cês acham que eu ia abrir Olha isso cara Por que que eu sou tão cagado Ô Lucas Olha essa mão Que eu acabei Olha esse booster Que eu acabei de abrir Cara Eu abri O avatar Mítico Na versão Pica das Galáxias Abri esse encantamento Raro Que é ok E eu abri A A Heart Heart Guild Kindle and Run Enchanter Que é Do Secret Lair Stranger Things Só porque não é pra você Se for É isso cara Se fosse meu Essa Uaaaaa Sarriolo Seria essa uma das formas De agradecer criadores De conteúdo Com certeza Meu lindo Com certeza Muito obrigado Pelos três meses De apoio Um beijão Pro seu coração Meu querido Tamo junto demais Boa noite Pros broxados Por que tá broxado Sean O que aconteceu Fala comigo Vira adicionar duas manas Gaste apenas pra conjurar Mágicas De artefato Ou habilidade de artefato A box é de quem Essa box é da City Class Games Se vocês quiserem Qualquer uma dessas cartas Que eu tô abrindo agora Exclamação City Class No chat aí Que vocês vão pro link Da loja Beleza E aí Vocês podem ter Esse All Seen All Seen Arbiter Lindo Esse avatar lindo Aí Na coleção De vocês Mas sim Se eu fosse vocês Eu correria Né Não é City Glass Cara É City Class City Class Cara Ó Esse booster Eu acho que foi melhor Do que o booster É do Obnix Hein rapaziada Pra quem chegou agora Abrimos um Obnix Da The List Olha isso O bagulho mítico Só que Pô rapaziada Eu acho que esse aqui Superou hein Porque são duas cartas Muito fantásticas Num booster Tá ligado Tamo começando agora Esse é o Dustin Pô muito obrigado Tinha falado no grupo O que? O que você tinha falado no grupo? Não entendi Muito da hora Essa carta do Siglitz Pô da horíssima Olha Mais uma aqui Que não é Que não é É ficha hein Nossa Que que é Nossa Que que é isso aqui Rapaziada Olha isso Essa veio com uma marca Da Wizards Do Planeswalker Eu nem sei o que significa isso Porque normalmente Tem a normal E a assinada Essa aqui Tá com esse bagulho Aqui louco Obscura Sundance Eu nem sei o que significa isso Rapaziada Se vocês souberem aí O que significa isso Vamos lá Será que esse booster aqui Vai superar Eu acho que Eu acho que nenhum outro booster Vai superar aquele ali não Rapaziada Aquele ali foi o Brabo do brabo Lembrando que eu tô abrindo Uma box De sete boosters Tá É uma box De sete boosters São esses boosters De coleção Né Que vem com essas Eles vêm com Com menos cartas Do que o draft booster Mas eles Vem A ideia é que Ele Você Abra né E coleciona Então ele vem com Essas artes aqui É Diferenciadas Vem com carta foil Com certeza vem Carta foil Olha Meeting of the five Eu Eu acho essa carta legal Mas eu não Hypei muito ela não Ela tem custo Soito Exila as dez Dez cartas do Opção Grimório Você pode conjurar Mágicas com Exatamente três cores Entre elas E aí você adiciona Essa cacetada de mana Aqui São dez manas Pra conjurar Essas mágicas Exatamente três cores É uma mítica Rapaz É uma mítica Mais uma mítica Que a gente abriu aqui Aí vemos a A foil Vamos ver Vamos ver Ó Ó Ó Mais uma carta De secret Lê Rapaziada Que isso Que isso Que isso Surreal Surreal Rapaziada Surreal Uma vermelha Mas um barra três Vira Sacrifico o artefato Ela causou de dano A criatura alvo E aí atiça Aquela criatura Cara Surreal Surreal Ainda não acho Que foi melhor Do que o O último Mas sem dúvida Foi surreal Vou botar até a Biorna No topo aqui Cara Surreal Surreal Olha essa box Cara Olha essa box Eu e o Vini Tamo junto Ó Terreno Terreno Celestial Regulator Cionic Snoop Dogg Asparas Hedgehog Tavern Swindler Dusk Mangler Lager Ih 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 Bingo Rapaziada Bingo Pô É isso Porra Isso aqui Isso aqui deve significar Alguma coisa Você abrir um booster Da arte E a carta Dentro do booster Deve significar Alguma coisa Racist Ring Ih Ih não Obscura Charmy Ih Uhul Giada Nice Cara Dá muita vontade De montar um deck De anjo Cara Anjos é uma tribo Que eu sou apaixonado Apaixonado E E essa menina aqui Pra quem tem deck de anjo Quer montar deck de anjo Cara Ela é sensacional Ela é formidável Halo 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 Opa O que O que Que isso Que isso Que que é isso Cara A Wizards Tá dando de graça A Wizards Tá dando de graça As cartas de Stranger Things Rapaziada Que isso Já é terceira Que isso Wizards What the hell Miss Guardian Outcast Custa 3, 2, 2 Paga 2, vira Escolha a criatura É No cemitério Carte criatura no cemitério Que foi colocado lá Nesse turno Devolve pro campo de batalha Virado Que isso Cara Não Já pensou A gente abre todos os Stranger Gente A gente tá o que 1, 2, 3, 4 Acho que foi daqui né Foi daqui que eu abri Cara A gente não abriu nem 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 10 boosters ainda Rapaziada Já abrimos 3 Stranger Things 3 Passarim Passarim Quer voar O rabinho Balançar Agora Eu abri pouco Pouca fuarte Abri duas fuarte Só até agora Isso aí Me deixa triste Mas abri uma foia Pelo menos Como faz pra participar Do Command Fest Cara Eu vou mandar o link Pra vocês Me lembra Depois que eu terminar De abrir aqui As cartas Por favor Eu vou mandar o link Pra vocês Eu achei tão bonitinha Isso não lembra Nemo Não tem nada a ver Mas sei lá Não Sabe o que que lembra Aqueles peixinhos Do Castelo Rá-Tim-Bum Tá ligado Pô Manda pra mim Tunin Muito obrigado Você é maravilhoso Irmão Manda pra mim Por favor Tunin Aí ó Tunin mandou o link Aí rapaziada Esse aí são os primeiros detalhes Do evento Tá Vão sair mais coisas Do evento Psychic Psychic É o peixinho do castelo Tá ligado Léo Você tá ligado Oroco Rakish Cara Ai Essas artes alternativas Estão fantásticas Fleetfoot Dance Esse cara aqui Rapaziada Eu acho que esse cara aqui Tem potencial pra ver jogo No T2 Custa o 444 Voar Life Link E ímpeto Isso é surreal Eu não sei o quanto Deck de Três Cores Vão jogar Principalmente se o Naya Vai ser um deck tipo Muito bom Mas se for Rapaziada Já garante 4 desse cara aqui Porque vai jogar muito Ainda mais estando com o verde O potencial desse cara Cair na 3 444 Life Link Ímpeto Ímpeto Não eu errei Voar não É porque pô Parece que tá voando né Mas tá dançando É Atropelar Life Link Ímpeto É isso É o Elfo Biridim Elfo Biridim Caralho Muito bom É o Elfo Biridim Meu Deus Mais um Booster Sem Carta de Estrange Afim Isso é absurdo Isso é absurdo Vamos lá Linda Arte Mais um Terreno Que não é Full Arte Como é que você tá César? Wrecked Revelers Gathering Throne Civil Servant Civil Gardener Dapper Shieldmate Night Clubber Wack Adoro Adoro essa Adoro essa Carta Wack Botanical Plaza É agora? Uh Aí rapaziada Eu já tava achando estranho né Não tínhamos aberto Nenhuma Nenhum terreno Raro até então né Voltou a debinha É isso Tamo aqui ainda E Opa Bonito hein Wrecked Revelers Foyle Bonito 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 Esse é da onde? É daqui né É do primeiro Olha A última pilha e a pilha do meio Estão disputando bem Cass e Trioma Aí meu querido Já aproveita aí Exclamação Meu Deus Meu Deus Meu Deus Moleque Olha o spoiler Cara Ah não Ah não Foi só reclamar da Wizard Caraca cara Eu toda vez que eu vou For abrir agora Material Toda vez que eu for abrir Qualquer coisa de Magic Eu vou começar assim Falando Esse material Não é meu Rapaziada Não é meu tá Esse material Eu vou dar pra caridade Uau Cartinha de arte E floresta Que floresta linda Cara Que floresta Linda Beautiful demais Esse Cara Esse push é do meio Olha o meio Eu acho que tá passando A frente aqui hein Rapaziada Esse meio Essa meiuca aqui Tá boa demais hein Case the joint Ih rapaz Esse bagulho aqui É negócio de drogas hein Eu não sei a tradução Disso aqui não Como é que foi em português Mas isso aqui é negócio de droga hein Rapaziada É isso Não use drogas Jogue Magic Você jogando médio Você não vai ter dinheiro Pra comprar droga É isso Outro Botanical Plaza Cara Eu quero tanto 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 Essa carta Nossa senhora Eu quero muito Essa carta Eu quero muito Essa carta Muito 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 Você não tem noção Cara De quanto eu quero Essa carta Outra carta mítica Nossa eu quero muito Essa carta gente Muito Muito Surreal Surreal Quanto eu quero Essa carta E ó Ó Ó Ó Ó Havengul Laboratório Legendary Land Vira Adicionando uma Ah mas Esse aqui Acho que não é Dos Trades de Fing Não é Investigate No começo Se sacrificou Três ou mais Clues Nesse turno Transforma E aí ele vira O Havengul Mystery Quando essa land Transformar em Havengul Mystery Devolva a criatura Alvo Do Do De um cemitério Ao campo de batalha Ah Do seu cemitério Quando a criatura É colocada no campo de batalha Com ela Hã Transforma em Havengul Mystery Ah entendi Quando Quando a criatura Sai Transforma ela de volta Caralho Maneiríssimo Esse terreno Rapaziada Maneiríssimo Esse terreno Até mordi a língua Mano Halo Halo Fountain Eu quero muito Boa noite Moisés Como é que você tá Lindo É sim É É É a escola Caraca Que maneiro Fala Erisson Bom dia Lindo Como é que você tá Ó Mas o boost É sem Sem Secret Ler Sem Ih Rapaziada Olha aqui Olha aqui Fala do cara Aqui ó Fala do cara Aqui hein Será Tô vendo a live Daqui do pré Ah que legal Erisson Que maneiro Manda um salve aí pra rapaziada E boa noite mano Boa sorte no seu pré mano Ô porra Ô Aí sim hein Uma ilha Será que a gente abriu uma Fuarte Fóio Pô se a gente abriu uma Fuarte Fóio Rapaziada Ó Já abriu Obnix Mas a arte Só né A arte a gente já abriu Vamos ver se a gente consegue abrir o cara hein O cara O homem O demônio Obnix Silly 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 Man Widespread Silly Silly Isso aqui é ruimzinho demais Esse aqui é o tipo de carta que eu abro no meu booster Esse booster aqui seria meu Boa live amor Boa noite Querida Como é que você tá Ê bonito Bonito Tramway Station Tramway E aí ó Secret Lair Esse seria o booster Esse é o booster que eu abro Quando eu abro pra mim Tá ligado Esse é o booster que eu abro Quando eu abro pra mim Caraca Que tristeza Ai como eu Cara Sabe o que eu queria Eu queria Eu queria Uh Mais um Secret Lair Eu queria muito Abrir Abrir Ter a oportunidade De abrir de novo Pô Não peguei Skybreak Eu tava muito afim de pegar Vou ser muito honesto contigo Eu tava muito afim de pegar Mas Sem condições Amigo Muito caro Mais de 500 reais Eu não Não tenho esse dinheiro não Cara Infelizmente Oh Shit Man Oh my god Oh my I Told you Eita Pleura Olha isso Cara Ah What for Island Island Ah rapaziada Que isso Mano Que que isso Rapaziada Que que isso Rapaziada Deixa eu te ver Porra Rapaziada Melhor do que Abriu Obenixlis Abriu Uma Uma ilha Fuart Foio Porra Que que é isso Rapaziada Daqui a pouco Meu vizinho Ainda bem que Meu vizinho Se mudou né Se Deus quiser Vai demorar Pra ter vizinho Aqui embaixo Porque eu acho Que tá tendo Infiltração No apartamento Embaixo Vão ter que Fazer obra Antes de Alugar o apartamento Se bem que Eu não sei né Aê Busão Chegou Nibular Roco Ih Já vi Esse booster Já hein Ih Outro Incandescent Area 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 Mas isso aqui É É Versão Alternativa Né Ué Ué Que Que isso Que isso Que O que O que O que O que 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 isso Mano Ura Brask The Hidden De Da Da lista Eu quero muito Ura Brask Dessa coleção Uma porra Abrimos da lista Cara Custa 544 As criaturas Que controlam até Ímpeto Criaturas Que seus oponentes Controlam Entre campo De batalha Virado Mano Mano E aí tem Unleash De inferno Uma carta Rara E Incandescent Area Outra Carta Rara Duas Raras E uma Mística No mesmo Booster Mística É Mística É X-Men Agora Foda-se Duas Raras E uma Mística No mesmo Booster Esse é o Primeiro Da primeira Pilha Ih Rapaziada Ó Ó Deu uma Empatada Aqui Deu uma Equilibrada Aqui Nas pilhas Ó Deu uma Equilibrada Nas pilhas A primeira pilha Tava 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 Meio Né Meio Triste Tava Meio Triste Agora Deu uma Melhorada Essa primeira Pilha Com esse Booster Aqui Porra A lista A lista Gente Sério 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 Não Surreal Isso aqui Foi surreal Isso aqui Foi surreal Temos um Menino Aqui Uma Arte Bonita Ok Eita Outro Terreno Foio Outro Terreno Foio Valeu Nikiba Estamos Junto Obrigadão Pelo Follow Seja Muito Bem-vindo Terreno 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 Caralha Booster De terreno Isso aqui Três Terreno No booster Sit Hands Crowbar Brazen of Sarge Refuse de Yeard Brazen Knuckles Glamorous Outlaw Ros 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 Takeover Ros Salve Salve Luxo Custo 5 Até uma criatura Alve Ter o poder Residência 1 barra 1 Até uma criatura Alve Ter o poder Residência 4 4 E depois Calda 3 Dando a Geraldo Eu gostei Dessa carta Mas eu gostei Ballroom Brawlers E aí Token Esse aqui Esse é o token Mais insignificante E desnecessário Do mundo E aí A Wizards Não quer botar Código Para a arena Nos boosters Porque Oh meu Deus Vai fazer Gastar papel A toa Oh Oh Jesus Oh my God Oh my God Busão Não tem Ah Tururu Ai é triste Isso aí é a vida Do trabalhador brasileiro Você podia ter ficado Para jogar o pré-release Também né Propaganda Nunca é inútil Sempre é inútil Sempre é inútil Propaganda É a alma do negócio Seward Crocodile Make it disappear Sabe qual que é a carta Que a gente não abriu ainda O counter De uma mana né A gente não abriu ainda Que bizarro Murder Murder Pugnash Spudgelist Fatal Grudge Tem o Fatal Punch E o Fatal Grudge E o Caraca Essa aqui não vai vir Nenhuma carta especial não Gente Não veio nenhuma Carta especial Ah tá Pô que susto Mas também só veio uma né Aven Cara Eu fiquei tão triste Com essa carta Pô você é muito honesto Com vocês Eu fiquei tão triste Com essa carta Cara Custo 2 1 barra 1 voar Se você tiver 5 Ou mais custos diferentes Ela vai ser um 3-3 Voar e Death Touch E quando ela morrer Você mila duas cartas E compra uma carta Nossa cara Eu achei essa carta Muito ruim Muito ruim Muito ruim Ah Nossa Humor Gather Foia Já falei Essa carta aqui vai ser boa Essa carta aqui vai ser bem 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 utilizada Agora eu tô perdido Já É do meio Essa Essa é do meio Cara Tô perdidaço aqui Rapaziada Já Ixi Já tô perdidaço Nossa cara Tem booster pra caramba ainda Eu pensei Pô A caixa de booster box De A booster box De 7 booster Ela é pequenininha Rapaziada Olha aqui Olha aqui Ela é pequenininha Olha Olha quem tá aqui Olha ele Cara Angel 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 Mi amigo Matadori Angelo Matadori Dialoguel Artista Matadori Il demônio Dela pintura Vão virar a noite Abrindo booster Quem? Uuuu Foil Chigas Não ouvi você Falando dos pre-cons O que? Qual a pergunta Skybreaker? Faz de novo a pergunta Que eu já esqueci Ah chegou a pegar Ainda não Então Eu vou ver com a City Class Se eles me dão 5 Pra eu abrir E fazer Fazer unboxing E dicas de upgrades Tá? Eu vou Eu vou tentar Se não Eu vou ver se eu consigo pegar Ou o Maestros Ou o Ou O Obscura Tomara que eu consiga Se eu não conseguir Talvez eu tente pegar Lá na Lá na Command Fast Tomara que tenha Deve ter né Wack Eu adoro Essa carta Ai Crel Ai Acho tão lindo Esse Seraph Opa É de Commander É de Commander Será que tem mais uma rara Marry Marry The Killing Quill Custo 332 Toda vez que uma Criadora Compre de Controlar Morre Exila ela Com Hit Counter Assassinos Mecenários E Rogues Que você Controla Tem Death Toad Tipo Toda vez que Essa criadora Causar Dano De Combate Ao Jogador Você Pode Remover Um Hit Cauto De Uma Carta Que ele Tem No Exilo E se Você Fizer Compre Uma Carta Criador Caralho Caralho A pena que ela não é um rogue né Tinha que ser um rogue Mas eu acho que ainda assim Entra no deck do Ano Wong Braba A carta da Carol Moraes e a deco Eu abri Eu acho que eu abri ela Será que é que eu tô pensando? Ah Gabriel Muito obrigado Cara Pelo sub Um beijo no seu coração Meu querido É que eu tô pensando? Jesus Terrenos que você Controla Tem Vira Cria Um token De tesouro Esse booster aqui Tá muito brabo Também rapaz Tem duas cartas ainda E eu acho que a última Não é token Tá Ok E a última é Trrrrr Stream things Caralho Que isso cara Que isso Outra carta Que que Porra Aí zeralhou né Wizards Aí zeralhou né Aí zeralhou né Custo 6, 7, 4 Ameaçar Quando morre Cada jogador pode descartar A mão E comprar 7 caras Nossa Carta é boa Caraca Essa carta é boa Mas eu acho que ela vem Ela vem no delegado Dos sapiofortes Não vem Eu acho que é uma carta Dos sapiofortes Eu acho Não tenho certeza Mas é da lista Mas pô É uma cartinha meio merda Tá ligado Pra vir na lista Mas pô Que booster bom hein Uma amêntica E duas raras Uma do comando E uma da lista Pô Pô O último Última pilha aqui Volta a se destacar hein rapaziada Gente Eu não sei Mas eu acho que eu fiz Alguma besteira rapaziada Não Acho que eu não fiz não Ou eu fiz Aqui tem 4 Aqui tem 5 E aqui tem 5 Tá Esse daqui é da primeira pilha Rapaziada Errei 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 Errou Porra A primeira pilha aqui Ficou braba hein Primeira pilha Ficou braba hein Com essa Com essa carta aqui hein Mas era melhor que propaganda Ah com certeza Melhor que propaganda Mas pô O problema é que é difícil né cara De vir esse tipo de carta mano Eu acho que tipo assim Pô Se fosse pra vir Qualquer carta mano Tá ligado Tem carta em comum Na lista cara Pô Aí é sacanagem Pô Tu vai abrir ela Quase nunca Quando abre uma carta merda Quem quer O Child Cosplay De Angelo Pô Olha a casa aí De novo cara Segunda casa só Mr. Ofeu Pô Eu animo hein Ai a Carol Eu animo hein Eu animo hein Está bem melhor Está bem melhor Uh Ah essa carta é boa Essa carta é muito boa Eu quero ela pra minha pool Paga dois vira Exila duas cartas De um cemitério único De um único cemitério E aí o poder exilter dela É igual o número de cartas Exiladas com ela Oh Que Que Uau Um Rap Caralho É foio Versão Que isso cara Versão alternativa Ah Essa aqui eu vou desenrolar Ah E essa aqui Eu vou desenrolar Muito cara Eu quero muito Montar um commander Dela Olha Porque Olha que linda Ela é foio E ainda vem com detalhe Olha Olha isso Moleque Mano Mano Nossa Eu vou Eu vou botar Isso aqui até no plástico Vou botar no plástico Nice propaganda Cara Eu vou botar Isso aqui Aqui no shield Rapaziada É isso Vou falar pra ele Lá Ó Ó Ó Tá no shield Porque é minha Só pra avisar Tá no shield Porque é minha Agora perdi as contas De novo Quatro Quatro e cinco Então essa daqui É a do meio Vamos abrir agora Da última fila Tá acabando hein Faltam quatro Booster de cada De cada coluna Meu Deus Tá uma bagunça Só aqui Parece que os detalhes São de ouro sim Olha que bonita Essa arte Maneiríssimo né Cara Veio muito Terreno foio Veio um foio Fuarte E acho que Três foios Normal Digga o corpo Grave seu Shift Suspecial Bookcase Sim Diga Glamorous Outlaw Obscura Charm E Gala Greeters Né Na versão aí Normal Da promo Do Da box Gala Greeters Outra criatura No campo de batalha Sob seu controle Escolha um Que não foi escolhido Se turno Coloca uma cada um Nele Cria um tesouro virado Ou ganha duas vidas Eu gostei bastante Essa carta Gostei bastante Essa carta Olha que charme Bonito Ó Ó Ó Charme For you É isso É isso É isso Belo Belo Gente Aconteceu alguma coisa Aqui Aconteceu alguma coisa Aqui Rapaziada Eu Eu errei Aqui Rapaziada A espilha A espilha Não tá batendo A espilha Não tá batendo A do meio Tá grande Essa aqui tá pequena Essa aqui tá média Eu errei Rapaziada Botei Botei errado Aqui Eu botei errado Tiga Tiga Você sabe algo Do Markov Faz tempo Que eu não vejo Ele com live Aberta Não Eu sei Que ele tá bem Nada Nada de ruim Aconteceu com ele Né Mas assim Eu honestamente Não sei porque Que ele não tem Aberto Olha Isso aqui Não abrimos Um Planeswalker Ainda Será que a gente Abre ainda Uma Elspeth Uma Vivian Ou um Obnixilis Cara Eu queria muito Abrir uma Vivian Pra minha coleção E um Obnixilis Pra Cityclass Ficar feliz comigo E querer me dar Mais coisas pra eu abrir Ó Não é foio Cara Linda Esse Elspeth Linda Esse Elspeth Cara Que o shot Tá saindo Quantos Uma box dessa Cara Eu acho Eu vou confirmar Pra você depois O Fael Mas eu acho Tá por volta De uns mil reais Mas é aquilo Né rapaziada É É É um produto Que ele é voltado Assim Pra galera que Coleciona E normalmente É um produto Que se paga Sabe A A A probabilidade De ele se pagar E vir mais valor Nele É muito grande Por exemplo Se você joga Commander É um produto bom Sabe Se você é colecionador É um produto bom Olha Cheio de charme Mais um booster Cheio de charme Uh É agora É agora É o Elspeth Elspeth E não Elspeth Ih Mas é Mas é adorada É adorar Ih Lord Xander Lord Xander Oh my god Eu queria tanto Um Lord Xander Rapaziada Lord Xander Oui Esse é o pior Esse é o pior encantamento De todos Assim By far By far O Obscura Sandus Gente Eu até agora Tô tentando entender Por que que eles fizeram Esse Sandus Era melhor não ter Comparado com os outros Meu Deus Dá até tristeza Eita Pura Aí eu combei né É o pior A Sandus Com o pior Com o pior encantamento Toda vez que você Comprar a primeira carta Ah Não pera Ah não Esse não é o pior não Esse é bom Toda vez que você Comprar a sua primeira carta É Durante cada um Da sua drawstep Você compra uma carta E aí se você tiver Nove ou mais cartas Na mão Você joga uma coisa Esse aqui é muito bom Assim eu gosto Ele é caro né Custa cinco Então Ele não é um encantamento Tão bom né Quanto tipo Aqueles encantamentos Mais baixos De comprar carta Mas cara Eu acho que é uma carta boa Sendo muito sincero Com vocês Eu gosto E porra Uma rara foia É bonita hein Uma rara foia É bonita Agora eu vou Vou botar essa carta aqui Por causa que eu pulei né Não 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 Essa é sete booster Gabriel Essa é sete booster Sete booster Aí mais um peixinho Essa é sete booster A collector booster É outra Colecto booster É braba Bonita hein Bonita essa arte Pantano Tipamento Vampirinho Cracker de custodian Bouncers beatdown Security rocks Stimulus package Shattery serif Brazen upstart Maestros Maestros Acenda-se Maestros Durante cada um do seu turno Você pode conjurar Conjurar uma instantânea Feitiço do seu cemitério Sacrificando uma criatura Em adição Aos seus outros custos Se uma mágica Foi Conjurar Dessa forma Fosse ir pro cemitério Muito bom Muito bom Caralho Não pô Isso aqui não é Juliette não Pô Tá doido Isso aqui é aquele É aquela Pô É o óculos Daquela menina Do Do Harry Potter A Luna Né não Aí É o óculos da Luna Pô É o elfo De É o elfo Da Da Ravenclaw Pô Da Corvinal A versão normal Dele Ele tá de Juliette Pô Aí eu não Eita O que Que é isso Que que é isso Que que é isso Cara Eu esqueço Que quando vem Uma versão Rara Dessa daqui Vem Vem Uma coisa normal Nossa Velho Uá Muffet Que isso rapaziada Duas raras É isso Felicidade Rapaziada Felicidade Duas raras No booster Felicidade Pura Estamos em casa Comprei minhas cartinhas Antes do futuro Spike Quais cartinhas Você comprou Dedé Que bom Chegar Estes em casa Sem salva Doida pra montar Meu commander Nessa coleção Nossa Eu quero montar Vários commanders E tem uma carta Que pode ser Secret letter Da lista Mentira As duas são da lista Eu sou burro Né Thiago Secret letter É da lista Gatinho Bonitinho Fazendo magiquinha Pereripão duro Vamos ver agora Uuu Ó Swamp Flort Swamp Demons do Run out of town Dio gun bad Tavern swindler Dusk mangler La grelha La grelha É o rarish Scuttling Butler 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 Mr. Ophel The Boulder The Boulder Abri a arte dele Bonita Races ring Agora hein Agora hein Jennifer Jetmir Second Olha aí Rapaziada Dos cachorrinhos Dos cachorrinhos E gatinhos Ih Já manda a dica da tia Demorou Demorou Quero ouvir Nice demais Essa carta hein Se você fosse criar uma ou mais ficha Você pode criar aquela quantidade De fichas 2-2 Gato com ímpeto Ou 3-1 Cachorro com vigilância E agora hein Será que a gente tem mais uma Foil rara Foil rara Não Comum Foil comum E agora é a lista hein É a lista hein E E E E Cecília Haunted Mage Olha É 11 É 11 Custo 4-3-5 Ah O máximo de mão que você pode ter É É 11 Quando ela ataca Você compra uma carta E perde o de vida Aí se você tiver 11 ou mais carta Só mão Você pode conjurar Uma máscara Ou feitiço Só mão Sem pagar o custo De mana Fuck me Uou Essa carta é muito boa Muito boa Nossa rapaziada Nossa Que isso cara Que booster Cara Que box é essa Que box é essa Foram Pô Surreal Surreal Foram sei lá Já perdi as contas Acho que foram 5 Secret Lairs Até agora E 2 E 2 E 3 Arquivo É arquivo místico Olha 3 Caraca Como é que é o nome Rapaziada Esqueci Secret Lair É Delista Mas eu vou Separar Tá Foram 5 Secret Lairs E 3 Delistas Sendo que Um Delista Foi o Urabraz Que o outro Foi o Obnixeles Daqui a pouco Será minha hora Ai cara Eu queria tanto Jogar o pré-release Cara Ai cara Que inveja Mano Eu queria muito Jogar o pré-release Ai Ai cara Eu amo o pré-release Cara Sério Call in a professional Uau Iluminator Virtuoso When shoot agents Olha ai os Meninos da Glamorous Outlaw Get away car Custo 3,4,3 Impetua Toda vez que ele atacar Ou bloquear Devolva uma Até uma criatura Que Deu uma Criuzada nele Esse turno Case the joint Já falei que isso aqui É a carta De drogas E Certeza que vão sair Da casa do Tigas Hã? Não Até porra Isso aqui Segunda-feira Eu tô devolvendo Todas essas cartas Amigo Segunda-feira Tem que devolver Tudo Rapaz Que Essa montanha é muito foda Cara Essa montanha é muito Maneira Cabarete Brokers Obscura Ah Pô Quebrou Só que ele vai Comprar pra comanda Não Eu vou levar Mas vou falar Ai meu Deus Ai meu Deus Estou Emocionei aqui Rapaziada Eu vou levar Pra loja E vou falar Ó Isso aqui é minha Dá teu preço Dá teu preço Sparas Cabarete Agora Harem Maestros Diabolist Cara Essa carta é muito boa Custo 3, 1, 4 Death Toad Impeto Toda vez que ele atacar Se você Não controlar Um diabo Um token de diabo Você Cria um token de diabo Virado e atacando Com Toda vez que Essa criatura morre Ela causa de dano Qualquer alvo Muito bom Essa carta Inclusive Eu acho ela interessante Pra botar no deck Dos maestros Eu gosto Fazer o diabinho Ali você poder Usar como sacrifício Pra conjurar as paradinhas E eu gosto Celebrity Fencer Que isso cara Você tá bem minha filha Do nada Chegou uma gata Aqui gritando Cara Eu tô apaixonado Por essa carta Oh meu Deus Eu tô apaixonado Por essa carta Para meu amor O que você quer Cara Fala Papai tá trabalhando Pô Me deixa Nossa Que É a Queza Não é É Ó Que linda Ainda viu a arte Dela Da casa Terreno Carrinho Terreno Snoop Dogg Dormir com os peixinhos Isso aqui é a carta Do tio Vini Olha Primeira E única Até agora An offer You can refuse Nossa Vai ser muito triste Se a Wiza Mandar essa carta Como rara Cara Vocês estão ligados Que não existe Raridade no Magic Se ela quiser Que uma carta Incomum Seja rara Ela vai ser Custo 1 Instantânea Anula a mágica Que não seja de criatura E o controlador dela Cria dois tesouros É a primeira e única Que a gente abriu Nesse coisa Até agora A Little Chat Conversinha afiada Botanical Plessa Broker's Charm And Opa Mais um booster Com duas raras É Maestro Diaboliste Eu abri o Maestro Diaboliste Aqui E agora abri na versão alternativa Fantástico Surreal Sensacional E a outra rara É outro carrinho Custo 4, 5, 5 Ímpeto Não Atropelar Então antes que você Causa de combate De jogador Você cria um tesouro Pra cada Artefato Que ele controla E Um Terreno Foil The Obscura Caraca Cara Que box Tá acabando Rapaziada Tá acabando Faltam apenas Seis boosters Mais um Mais um Um booster Aqui com Propaganda Propaganda É uma do negócio Não Wizards Hum Vamos lá Artezinha Terreninho Broken Wings High highs Yeah Cinnamon Strange Seja muito Bem-vindo Obrigadão Pelo follow Plasma Jockey Rob their Caves Involuntary Employment Involuntary Employment É foda Spot Abjucator E Corpse Appraiser E Corpse Explode Eu abri uma carta Dessa aqui No meu No meu kit Pre-release Um foil Abri uma carta Foil dessa Sem graça 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 Ó Disciple of the vault Mestre das marionetes Diversão viridiana Que vai subir pacas Fabricante da academia Por quê? Eu não sei o que nenhuma dessas cartas fazem Dedé Ainda bem que já tem meu fabricante Qual fabricante? Fabricante é muito bom Fabricante da academia Opa Mais um bustezinho Premiado O que que isso faz Esse fabricante da academia Nossa tia aqui também é muito boa Terreno Two shots Hold for Handsome Mas sou Roco Riveteers Tramway Ó Carta rara, hein Ó Acertei Só não era isso Que eu tava esperando Iiriri Olha Boxing ring Toda vez que uma criatura Além do campo de batalha É sob seu controle Ela luta com uma criatura Que você não controla Com o mesmo valor de mana E aí você pode virar Criar um token tesouro Só se uma criatura Lutou esse turno Muito boa Boxing ring E aí a rara Olha Esse Humano guerreiro gostoso Custo 2, 3, 2 Blitz Você pode conjurar ele Do seu cemitério Usando Blitz Eu acho ok Eu acho ok Principalmente pela habilidade De voltar do cemitério Você pode usar ele Pra descartar, né Psych pickpocket Cara A minha gata É insuportável Olha Admirar o Bracket Brass Essa aqui Homenagem ao capitão Serquete, hein Nossa, moleque Mais um booster Com 3 raras Na verdade 2 raras E uma mítica Isso aqui É o Tá seguro É igualzinho Tá seguro, né É do mesmo Eu acho que não é do mesmo Artista não Esse homem aqui Mas é igual E me lembra muito Tá seguro Cadê o serquetão da massa Aqui, ó Pra ele, ó De Homenagem ao nosso Querido serquete Caraca 3 cartinhas bravas Num booster Só Cara Que box maravilhosa Se eu tivesse Se eu tivesse Comprado Essa box Tivesse aberto Essa box Pra mim Eu estaria muito feliz Que isso Que isso Wizards Que porra é essa Wizard Meteu um bagulho Nada a ver Nada a ver No booster Cara Que que Ai Ai Tá escaralhão Do wizard Porra Porra Wizard Ai tá escaralhão Meteu um bagulho Nada a ver No booster Daqui a pouco Vai ter uma Vai ter uma Casca de banana No booster Porra Ai cara Pô se a gente abrir Um Um planeswalkerzinho Vai ser O hype Rapaziada Assim Vai ser pra Fechar com chave de ouro Mas sim O que a gente abriu Até agora Pra mim Tá muito bom Muito bom mesmo Eu tinha esquecido Desse cara Mano Esse cara é Maravilhoso Maravilhoso Eu quero pegar Pelo menos dois Desse cara Pra minha pool de commander Pelo menos dois Oh 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 Eita Moleque Eu abri A parnese Foio É uma carta Mítica De commander Foio Rapaziada Rapaziada Esse booster Aqui Parabéns Pra mim Foi um dos melhores Foi um dos melhores Se eu abrisse Booster Pra mim Eu ia Cara Eu ia gritar Muito As três últimas As três últimas Vamos ver Caraca Por que De novo Ah Wizard 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 Que isso Wizard Pô Aí não Wizard Botando Porra Porra Wizard Aí não Ih Ih No Precon Eu não sei Se ela vem Foio Moisés Pra ser muito Honesto Ah não Não foi o Moisés Foi o Skybreaker Eu não sei Se ela vem Pô No do Perry Deve ter bastante Dessas fichas Descartáveis Destacáveis Outro Swamp Fuart Caraca Será que agora Rapaziada Que vem ele Será Que é Agora Que vem ele O cara Demônio Que todo mundo Odeia E quer Abrir Nessa coleção Uh Não é aqui Agora Que vamos Abrir Cemetery Eu não gostei Muito dessa carta não Começa sua Piquipe Você pode Milar três cartas Se tiver Vinte ou mais Cartas Cemitério E você pode jogar Carta exilada Tipo Porra Velho Porra Sem Uh Aí Aí Porra Aí salvou Né Aí salvou Né Aí salvou O booster Porra Toulouse 3 3 Ah não Quando ela morre Você coloca As cartas exiladas Na sua mão Cara Sensacional Essa carta Eu gostei Muito 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 E aí Pô Olha essa versão Tá ligado Só que Olha engraçado É engraçado Ah Porque Ué Não Ué Rapaziada Ué Rapaziada Peraí 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 Que alguma coisa Alguma coisa Não tá Gente Gente É Eu não Ué Olha 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 essa versão Aqui Olha essa versão Aqui Ó Ó Tá vendo Não sei se vocês vão conseguir Reparar Deixa eu tirar do Ver se vocês conseguem Reparar Ó Tá vendo Agora olha essa Perceberam a diferença Ó Ó Olha a diferença Claramente a diferença De cima pra baixo Tá vendo As duas são Versão alternativa As duas são Foil Só que Olha Olha O O Essa partezinha dourada Da de baixo E da de cima Que isso Cara Surreal 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 esse tratamento Eu honestamente Acho que Pô Eles poderiam botar Só aquele tratamento ali Tá ligado Pô Aquele tratamento ali É surreal de lindo Surreal de lindo Foi tapeado O nome é esse mesmo? Guilded? É rapaziada Parece que não vai rolar Nosso Planeswalker Não hein Ih rapaziada Tá no foio A gente não vai rolar Nosso Planeswalker Não Só tem 3 na coleção Social Climber Alpinista social É a carta É a carta da Narcisa Tamborideg Obscura Charm Body Launderer Lavador de Corpos? Body Launderer Esse cara é bom Os 4-3-3 Deve touch Toda vez que outra Non-Token Criatura que você controla Morre Ele connives E quando ele morre Devolve A outro Non-Rogue Do cemitério Com o poder menor Do seu cemitério Pro campo de batalha Ele é ok Essa carta Achei que fosse Trioma Caraca Imagina Trioma Foio Na versão Escacetada Gente O último É esse hein Rapaziada É esse hein É esse hein Ih Não 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 tem Stranger Things Não tem Stranger Things Nesse Vamos lá Ou é esse Ou não é nunca Abrimos uma ilha Foio Fuarte Uma planície Foio Fuarte Bom 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 Muito bom Terrenos 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 Cara É É muito Assim Não tem aleatoriedade Rapaziada Olha a queza normal Desculpa Não tem Não tem A Wizards A Wizards coloca O que ela quer nos boosters Os boosters Vem tudo repetido Cara É igual O booster do outro Tá ligado A gente podia pelo menos Aí ó Cadê a Ah não Ela quer a versão alternativa A DDS Se eu não me engano Ui F*** Shadow of Mor Cara Shadow of Mortality Custa 15,77 Se a sua vida For menor Do que a vida Do começo Ela custa X a menos E X a diferença Será que é Foiozinha Já pensou Um Planeswalker Foio I I I A A A A Valeu 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 Cara Valeu Valeu Rapaziada Assim Eu não sei vocês Mas Eu acho Que deu bom Tá ligado Eu acho Que deu bom Rapaziada Eu acho Que deu bom Assim É É Pô Várias cartas Míticas Várias versões Alternativas Rara Foio Deliste Carta de Comanda É rara Mítica Ura Brás Quizinho Com Duas cartas Raras No 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 Deck Bior Vamos ver Quantas Quantas Coisas A gente Abriu Peraí Vamos lá Deixa eu Coisa Aqui O foco Alô Foco Vamos lá Vamos ver O total Rara 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 Mítica Rara Deliste Eu vou separar Aqui O Commander Deliste Rara Mítica Terreno Foio Ura Brás Que Rara Rara Terreno Foio Rara Deixa eu ver se não deixei passar nenhum terreno Exquisite Maravilhoso Maravilhoso Rapaziada O que vocês acharam? O que vocês acharam olhando daí? Fuarte Fuarte vale a pena a gente A gente Pô Dar uma Né? Dar uma diferenciada, né? Muitas cartas pro comandão Pô É isso Mítica Rara Fuarte Rara Vamos lá Vamos lá Nossa Cara Que coisa linda Mítica Terreno Foio Nossa Lista Commander Rara Meu Deus Olha isso que veio num booster só, cara Mítica Commander Rara Rara Fuarte Essa coisa que eu nem sei o que dizer Essa coisa ali Absurda De maravilhosa Que eu nem sei o que dizer Desta carta Que mal conheço Já considero Pacas Vou botar aqui dentro da nossa box A nossa box Blame 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 Rara Foio Mítica Stranger Things Cara Essa Halo Fountain Meus amigos Que coisa linda Stranger Things E rara Trend Things Rara E The list E rara E full art Full art Full art It's full It's an art It's full art Rara Full art Foio Commander Foio Rara 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 Um booster só Aí vem Stranger Things E rara Um booster só Obviamente Com uma full art Pra dar uma moral Fala Rats Meu lindo Como é que você tá Maninho Beleza Olha que maravilha Que eu tô abrindo aqui Cara Que eu já abri Na real Eu tô só Contabilizando aqui As Belezas Que a gente Conseguiu abrir Lembrando rapaziada Que essa box Ela não é minha Ela é Da Cityclass Games E Se você quiser Qualquer uma dessas cartas Que você acabou De ver aqui agora É só você ir No site cityclassgames.com .br E garantir O seu card Mas Corre lá Rapaziada Porque Meu Deus Olha isso Cara Eu tinha até esquecido Dessa carta já Nex Surreal Esse booster Surreal Uma mítica Versão alternativa Uma rara Normal E uma E uma E uma carta De Stranger Things Surreal Acho que é isso Hein Acho que é isso Hein Acho que é isso Vamos lá Vamos lá A gente Caralho Caguei na minha luzinha A gente abriu Cinco cartas De Stranger Things Incluindo A Eleven Cinco cartas De Stranger Things Tá Nós abrimos É É É Um Dois Três Quatro Cinco míticas Incluindo Hollow Fountain Incluindo O artefato Que faz seus terrenos É Gerarem Tesouro Tesouro E Esse avatar Em versão Alternativa Fodástica E aí foram Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 Dois Vinte Três Vinte Quatro Vinte Cinco Vinte Seis Vinte Seis Raras Normais Uma Rara Foil Vinte Sete Três Raras Versão Alternativa Normal É Trinta E uma Rara Versão Alternativa Foil Trinta e um Trinta e uma Meu Deus É muita carta E aí vem Commander Quatro Não Três cartas de Commander Sendo que uma delas É uma Mítica Foil Duas Raras E uma Mítica Foil De Commander E aí Nós abrimos aqui Terrenos 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 Um Dois Três Quatro Terrenos Normais Foil Dois Pântanos Uma Montanha Uma Ilha Full Art Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Full Art Normais E dois Full Art Foil Dois Full Art Foil Amém Jogar o Pré-release Boa Jogador É isso Boa Sorte Cara Que Aproveite Seja muito Bom E por fim Mas não menos Importante Quatro Cartas Da deliste Sendo Duas De Modern Masters Uma Uma Obni O Obnixelis E um Urabrask Uma De Commander O Ruin Grinder E uma Dixalan Uma Mítica Dixalan Admiral Bracket Bronze Na verdade São Três Míticas E uma Rara Três Míticas E uma Rara E aí Cara Olha Honestamente Não abrimos Um Planeswalker Não abrimos A A Elspeth A A Ia falar Nissa A Vivian Ou O Obnixelis Mas Pô Cara Não Dá Pra Reclamar Dessa Box Essa Box Foi Sensacional Então Novamente Rapaziada Se vocês Quiserem Adquirir Qualquer Um Desses Produtos Adquirir Uma Box Fechada Dessa Pra Vocês Terem O Prazer De Abrir Na Casa De Vocês Que Que Assim É Um Produto Um Pouco Mais Caro Né Óbvio Tipo Poxa Comprar Uma Box Dessa Fechada Óbvio Que É Mais Caro Mas Assim Pra Quem Pode Pra Quem Tem Condições É É Um Exercício De Prazer Sabe Eu nem Falei Da minha casa Eu deixei Aqui No canto Porque Ela é uma Carta Incomum Mas Ela é Uma Incomum Com Essa Versão Dela Foil Diferenciada Né Enfim Linda É É É um exercício Gostoso De abrir Booster E ver A sua Coleção Aumentar Generosamente Fica Linda Né É Novamente Queria Muito Agradecer A City Class Por ter Cedido Essa box Pra gente Produzir Esse Conteúdo Eu espero Que vocês Tenham Curtido Muito Se vocês Quiserem Ver Mais Conteúdo Desse Estil Desse De Unbox Aqui Deixa Nos comentários Que eu Vou Trazer Mais Pra vocês Com certeza Beleza E se forem Comprar Na City Class Deixa lá No campo Das observações Vim pelo Diário Plane Nauta Gostei Muito Do unboxing Que ele Fez E por isso Quero comprar As cartinhas Ou os Boosters Na loja De vocês É isso Rapaziada Obrigado Por terem Assistido Esse vídeo Até agora Um beijo No coração De vocês Vou ficando Por aqui E até A próxima Valeu